Existem muitas histórias para contar apenas aqui no Sistema Solar. Isso porque nosso bairro é repleto de lendas. Por exemplo, um planeta entre o Sol e Mercúrio, chamado Vulcano. Um planeta entre Marte e Júpiter, dentro do cinturão de asteroides, chamado Planeta V. E um que seria uma contraparte da nossa Terra, um mundo espelhado, chamado Contraterra. E claro, o familiarizado Planeta 9. A antiga e maligna irmã gêmea do Sol, Nemesis, também faria parte dessas lendas. Mas há outra coisa lá nos confins do Sistema Solar. Um mundo além do Planeta 9. Diz a lenda que seria um planeta gigante. Segundo algumas teorias, poderia ser até maior do que Júpiter. Essa é a lenda de Tish. Antes de tudo, quem ou o que é Tish? Diferente de Nemesis, que seria uma estrela anã vermelha ou uma anã marrom, Tish seria um planeta gigante. Mais precisamente, um gigante gasoso. A história de Tish começa no início dos anos 2000. Os principais nomes por trás da hipótese de Tish foram os astrônomos John Matisse e Daniel Whitmire, da Universidade da Louisiana. Enquanto eles estudavam o movimento de cometas de longo período, eles começaram a notar um padrão. Um detalhe curioso. Esses cometas, que vem das regiões mais extremas do Sistema Solar, pareciam surgir com mais frequência de uma determinada direção do espaço. Não era um fluxo completamente aleatório como se imaginava. Algo estava mexendo com eles. E foi aí que surgiram as perguntas. Será que existe um planeta gigante escondido por lá, na nuvem de Oort? Essa teoria é bem diferente da do planeta 9, pois o suposto nono planeta seria o responsável por atrair as órbitas de alguns planetas anões e cometas para longe do Sol, deixando-as bem esticadas. Agora, Tish é suspeito de atrair diversos cometas em direção ao Sistema Solar interno. Além dessa lenda ser bem mais antiga que a do planeta 9 também. Mas explicando melhor, funcionaria assim. A nuvem de Oort é uma gigantesca região distante de objetos gelados e pequenos que rodeia todo o Sistema Solar. Esses pequenos objetos, que são cometas e outras pedras espaciais, podem acabar saindo de seus lugares e vindo para o Sistema Solar interno graças à gravidade do Sol ou de planetas próximos como Netuno. No entanto, em uma determinada região do espaço, mais cometas apareciam repentinamente e vindo para cá. Deveria haver algo por lá que os atraiam e jogava para nossa região. Segundo os envolvidos na pesquisa, a melhor explicação para aquele excesso de cometas vindos de uma direção específica seria a presença de um planeta massivo, localizado a pelo menos 10 mil unidades astronômicas de distância do Sol. Fazendo a conta, usando a distância média da Terra ao Sol, que são 150 milhões de quilômetros vezes 10 mil, daria 1 trilhão e 500 bilhões de quilômetros de distância. Para explicar esses movimentos dos cometas, John e Daniel fizeram simulações computacionais. Nessas simulações, eles testaram vários tamanhos e massas de objetos que poderiam estar naquela região da nuvem de Oort, tentando encontrar um modelo que reproduzisse o padrão observado. O resultado mais consistente, segundo eles, seria um objeto com uma massa entre 1 e 4 vezes a massa de Júpiter. Só um objeto muito massivo, com forte influência gravitacional, conseguiria causar desvios significativos nas órbitas de milhares de cometas a distâncias tão absurdamente grandes. Se fosse um planeta pequeno, com algumas massas terrestres, o efeito gravitacional seria muito fraco e não explicaria o padrão observado. Tem outra coisa. A temperatura de Tish seria até que alta, estimada em 73 graus Celsius negativos. Por mais que seja muito frio para nós, se pegarmos os gigantes gasosos do Sistema Solar, como Júpiter e Netuno, por exemplo, suas temperaturas na atmosfera são bem mais frias. Júpiter tem uma temperatura de 145 graus Celsius negativos. E Netuno, o planeta mais longe do Sol, tem uma temperatura de 214 graus Celsius negativos. E lembrando que esses dois estão muito mais perto do Sol comparados a Tish. Então, um planeta gasoso e gigante, com uma temperatura de apenas 73 graus Celsius negativos a 1 trilhão e meio de quilômetros do Sol, é muito quente por sinal. Se Tish realmente existisse, ele estaria lá, na nuvem de Oort. Aquele gigantesco campo de detritos gelados, um verdadeiro cemitério de cometas que envolve o Sistema Solar como uma boia. Enquanto o planeta 9 estaria algumas centenas de unidades astronômicas, Tish estaria milhares de vezes mais longe. Estou falando de um lugar onde o Sol é apenas uma estrela apagada no céu, quase indistinguível das outras. Com o passar dos anos, a hipótese de Tish foi ficando cada vez mais especulativa. Mas então, em 2009, um novo explorador entrou em cena. O telescópio espacial WISE. Esse telescópio mapeou todo o céu no espectro infravermelho. Ou seja, ele era perfeito para encontrar objetos frios, distantes e invisíveis à luz visível. Exatamente o tipo de planeta que Tish seria. O WISE detectou centenas de estrelas anãs marrons próximas. Elas não estavam dentro do Sistema Solar, mas sim bem longe de nós. No entanto, nenhum sinal de Tish. Nenhuma fonte de calor. Nenhuma perturbação detectável. Nada. Em 2014, os próprios astrônomos que tinham proposto Tish admitiram. Se WISE não viu nada, Tish provavelmente não existe. Como esse objeto foi proposto bem antes do Planeta 9 ser teorizado, ele poderia ser considerado o nono planeta do Sistema Solar. Mas, hoje, se essa lenda continuasse firme como a do Planeta 9, então Tish seria o décimo planeta a partir do Sol. Alguns ainda argumentam que Tish poderia ser menor ou estar numa região ainda não bem mapeada. Ou simplesmente ser algo que nossos telescópios ainda não conseguem detectar. Mas a verdade é que, até hoje, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Mesmo que Tish provavelmente não exista, sua história é uma prova de como a ciência funciona. Hipóteses surgem, são testadas e confrontadas com os dados. E no final, a verdade sempre prevalece. Tish pode ter sido uma ilusão, mas ele nos ensinou mais sobre cometas, sobre a nuvem de Oort e sobre os limites da nossa exploração. A Tish pode ter sido uma ilusão, mas ele nos ensinou mais sobre a nuvem de Oort e sobre os limites da nossa exploração. Tish pode ter sido uma ilusão, mas ele é uma ilusão de um tom.